No bloco anterior a gente viu alguns dos assuntos trazidos pela EMATER na Casa Institucional da Expo Inter 2021. Agora a gente volta para lá para conferir mais detalhes. A EMATER está orientando aos agricultores a utilizarem da melhor forma possível os pulverizadores. Guilherme, como o produtor pode fazer corretamente essa utilização? Bom dia. A EMATER, então, junto com a Secretaria da Agricultura, realiza inspeções nas propriedades, nos produtores, com caráter de orientação educativa e chamado de inspeção de pulverizadores. É um programa estadual. Nesse trabalho o que se quer é que o produtor possa aplicar de forma segura a questão de saúde dele, então equipamentos de proteção individual, a gente orienta o produtor a utilizar e a ter os equipamentos de proteção. No equipamento de pulverização, os técnicos da EMATER vão observar se o equipamento está aplicando corretamente. Exatamente. Então, a vazão, a pressão correta, dependendo do tipo de aplicação que o produtor terá que fazer na sua lavoura, bem como o tipo de bico, os filtros, a questão de entupimento de filtros, a qualidade da água, todo o processo que envolve uma boa pulverização para que ela vá atingir no máximo o alvo. O alvo pode ser uma erva daninha, pode ser praga, pode ser doença na lavoura. Mas o importante é que o produto chegue no alvo e não ocorra deriva, que é o processo de desvio da coisa, ou reduzir bastante a deriva. Isso é importante ambientalmente, mas também economicamente. Então, é um trabalho muito importante e sério, porque a deriva, além de ela aumentar os custos, ela pode ocasionar problemas ambientais e problemas econômicos para vizinhos, por exemplo. Se um produtor de soja aplica, por exemplo, mal algum produto que possa afetar uma fruta, o vizinho pode ter danos. Então, esse processo todo é orientado através do que se chama inspeção, o programa de inspeção de pulverizadores. Não é fiscalização, é um processo orientativo. Os colegas, então, vão ver também as questões de segurança no trabalho, da aplicação, filtros, bicos, vazamentos, tudo isso. No final, o produtor recebe um relatório mostrando o que ele precisa melhorar, ou peças que precisam trocar. Então, esse é o trabalho que vem sendo feito, e ele se baseia também, junto com esse trabalho, cursos de capacitação no que a gente chama tecnologia de aplicação, que envolve todo o processo de aplicação de produtos, desde tipos de bicos, tipo de pulverizadores, etc., necessários ao tipo de aplicação que o produtor tem que fazer. E isso em função de instruções normativas, hoje, que tem no Estado. Por exemplo, na questão de herbicidas hormonais, mais conhecido o produto 2,4-D, hoje, com a instrução normativa, que é da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, prevê a capacitação do aplicador. O aplicador tem que ter um curso, e a Imatera é uma das entidades que está fazendo cursos para os agricultores, nesse sentido. E já envolve essa questão toda dos cuidados que a gente chama de tecnologia de aplicação, cuidados ambientais e também de saúde. O produtor que ficou interessado, ele pode procurar a Imatera? Onde é que ele encontra mais informação a respeito? Sim, o produtor deve procurar o escritório da Imatera, local, e aí ele vai acionar as equipes que estão fazendo as inspeções. Então, é uma coisa que está crescendo, isso já é feito praticamente no mundo inteiro. Repito que não é um caráter fiscalizatório, mas sim orientativo. Marcelo, e nessa geodésica, o que nós temos? Bom, a geodésica é uma proposta de estufa, que a gente faz nesse formato, porque ela é bem mais resistente à questão das tempestades, não sofre tanto. E aqui, nessa geodésica, é um espaço que nós estamos com umas parcerias. Nós temos a ICB Bioagritec, que é uma empresa que trabalha com micro-organismos. Nós temos a questão dos pós de rocha, também nós temos uma parceria com alunos da pós-graduação da URGS. E também com a BIOC, que trabalha a questão da compostagem. Então, aqui é um espaço que nós vamos estar recebendo o pessoal e mostrando um pouco esses aspectos importantes desse casamento entre essas três questões, que é o pó de rocha, o mineral, o micro-organismo e o composto. Porque eles, a inter-relação entre esses três, formam a base da cadeia trófica, que vai melhorar as plantas e, por consequência, a nossa saúde, quando consomem essas plantas. Então, é isso aí, é mostrar um pouco isso aí. A nossa ideia desses parceiros é trabalhar justamente isso, né? Essa cadeia trófica que inicia na rocha, no mineral, passa pelos micro-organismos e vai adubar a planta, vai melhorar a planta. Todas essas informações o agricultor pode conseguir junto aos nossos escritórios em qualquer momento, não é? Sim, isso, pode procurar o escritório municipal, que essas informações serão repassadas para a pessoa que tenha interesse.